Música Bom, meu nome é Júlio César Pascoaleto, eu tenho desses 30 anos de previdência de comemoração da ANCEP 27 anos atuando no mercado, meu primeiro emprego foi na antiga fundação da Caixa Estadual que já não existe mais hoje eu trabalho no segmento prestando consultoria e continuo prestando trabalho junto às associações sou conselheiro da ANCEP há muitos anos junto ao ROC, do qual nos contempla com todos os trabalhos técnicos envolvidos ao longo desse tempo e alguma coisa contribuir, mas eu costumo dizer que todo esse grupo de trabalho é um grande laboratório onde quem participa tem o privilégio de aprender muito e prosperar dentro desse mercado pequeno, mas promissor para o Brasil, para todos nós. Obrigado. Música